Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, vamos falar dela, XR-190. Eu tenho recebido algumas perguntas aqui sobre o futuro da XR-190. Marlon, será que ela vai sair de linha? O que vai acontecer com a XR-190? Será que realmente a Honda vai finalizar esse projeto de mais de 7 anos sem mudança? Será mesmo, meus amigos? Bom, eu já vim aqui adiantar pra vocês que eu acho muito difícil. Pode ser que ela ganhe uma atualização agora, porque algumas moças da Honda estão sendo atualizadas, tá? Mas acredito que tirar de linha assim não vai tirar, não. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo, principalmente com a XR-190 aqui no mercado brasileiro, meus amigos. Tudo o que está acontecendo, principalmente com os números de emplacamentos, né? E o que está fazendo com que essa marca, essa moto, né? Desponte cada vez mais nos emplacamentos. Isso está resultando numa avalanche de vendas, principalmente desse modelo. Porque é um modelo que tem um atrativo do ABS, né? Que já manda alguns proprietários da BROS pra cima dessa moto, porque ela tem mais segurança. Então, nesse vídeo, nós vamos discutir tudo o que está acontecendo, principalmente agora, depois dessa atualização da BROS, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo no mercado brasileiro e o porquê que a Honda não vai tirar a XR-190 de linha. Bom, possibilidade, pode tirar, né? Pode ser que chega amanhã e ela tira. Mas acredito que não, beleza? Então, se você gosta de vídeos assim, se inscreva, deixa o like. Ativa o sininho, porque às vezes o YouTube desativa o sininho da galera. E também comenta aqui o que você acha da XR-190. Já deu o tempo dela? Ou ela dá pra continuar ainda mais um tempo, né? Lembrando que você precisa de um seguro corretor Santana aqui na descrição. Tem o link direto do WhatsApp dele. Chama o Renato e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? É nóis, bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Carblog. E aqui já começa aquele jeito, tá? Arranque das motos mais vendidas no mês de agosto até o dia 29. E olha só, temos aqui o Top 10 com a Lander em nona posição. Mas não estamos aqui pra falar da Lander. E sim, estamos aqui pra falar da XR-190. Que ficou, deixou pra trás até a Saara, meus amigos. Lembra um tempo atrás que eu falei pra vocês que a XR-190 também iria ser uma moto que iria passar a Saara em números de emplacamentos. E olha só, a Saara com menos de 3, menos de 2.900 unidades. E a XR-190 com uma alta de 36% no mercado decorrente ao mês passado pra agora. Isso nos mostra aonde está a prioridade do consumidor, meus amigos. Exatamente. Isso aqui mostra pra gente aonde que tá o cascalho, né? Lembra que eu sempre fui falando, vai chegar uma hora que as vendas não vão sustentar porque a galera não vai ter dinheiro pra sustentar o ágio. Muito isso aqui é decorrente do ágio que as lojas cobram, tá, meus amigos? O ágio tá violento, tá muito alto e a galera tá migrando pra XR-190. E muitos também estão indo para a Lander, tá, meus amigos? E aqui, a Lander, né? A Lander já passou 4 mil unidades. Porque nas cidades aonde tem Honda e Yamaha somente, eles vão lá e pesquisam. Pô, preço da XR-190, eu vou numa Lander, né? Nos Grands Central também tá acontecendo basicamente a mesma coisa. Agora, com o decorrer do tempo, dos dias, né? Veremos no futuro também um lançamento da Royal Info. Com toda certeza, a Himalaya vai chegar o ano que vem. Mas tem muitas coisas ainda pra própria Royal resolver na questão de disseminação dos seus modelos e tudo mais. Mas, porém, meus amigos, agora estamos vendo o jogo basicamente virando aqui, tá? Nós estamos vendo a XR-190 atropelando a Saara. Se eu não me engano, se eu não me engano, já é o segundo mês que a XR-190 fica na frente da Saara. Mas esse mês foi bem complicado pra Saara no mercado brasileiro. Só pra você ter uma ideia, esse ano, além de ser um ano de lançamento da Saara, ela quase perdeu pra Elite, que acabou de ser atualizada também, tá? Então, todo modelo, quando ele acaba de ser atualizado, né? Ele passa por uma atualização, ele tem ali uma quedinha nos emplagamentos, ele sobe. Mas a tendência dele é continuar subindo, que é o caso da Elite. Mas nós já estamos vendo aqui que a Elite com 15,4% de alta quase passou a Saara. Mas a XR-190 não vai sair de linha por conta disso, beleza? E muito por conta também que não vai sair de linha em relação ao valor. Eu coloquei aqui em âmbito nacional, é, aqui tá São Paulo, né? Vamos tirar aqui, ó, São Paulo, vamos colocar aqui em âmbito nacional pra gente ver o preço mais caro da XR-190. E a gente pode ver que a XR-190 tá por R$ 27.600. É um preço, assim, fora da curva, né? Eu não sei nem o que eu falo sobre um preço desse aqui, porque é um valor bem alto, né, Muzão? A XR-190 é quase R$ 30.000, é uma coisa, assim, surreal. E aí a gente vem, né, R$ 27.000, R$ 27.000 e pouco, R$ 26.900. Mas se a gente colocar o menor preço, a gente pode ver que em alguns lugares a XR-190 tá mais barata que a própria Bross. Essa daqui em São Paulo, pássimo, meus amigos. Essa aqui dá R$ 22.400 em São Paulo, tá vendo? Ela tem um monte, porque a concorrência é pesada. Mas a Bross, eu já trouxe aqui pra vocês, mostrando, né, que a Bross tá em vários lugares do país a R$ 24.000, uma Bross, meus amigos. Sabe que a moto vende muito? Os lojistas, eu falo pra vocês, eles estão perdendo assim, ó. Estão perdendo a linha, meus amigos. Estão precificando daquele jeito. Isso aqui tá começando a prejudicar a própria montadora. Olha que coisa insana, né? Porém, mesmo assim, acredito que a empresa, mesmo, acredito não, né? Isso é fato que a Honda, por mais que ela esteja tendo uma queda nos emplacamentos, tudo que ela produz, ela vende, tá, meus amigos? Ela tá vendendo tudo o que ela produz, porque é uma marca de moto que entrega... Como é que é? Consegue atingir toda a extensão do Brasil, basicamente, né? Tem mais de 1.100 concessionários, vai vender mesmo. E os lojistas, eles sabem o que eles têm na mão. Sabem que uma hora vai aparecer alguém pra comprar. Então, eles vão pôr o preço e vão esperar alguém entrar na loja, beleza? Então, tudo isso que tá acontecendo, deixa o likezão, hein, Maróis? Deixa o like, por exemplo, Zéquio. E é isso, meus amigos. Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui! Ó, já comenta aí o que você acha. Vai sair de linha ou não vai? Eu já acho que não vai, fechou? É nóis e fui!